Exatamente, e connosco temos agora aqui o homem do jogo, Covid. 1.700 golos, 2.500 assistências para gol, são números que deixam qualquer jogador feliz. Não, atravessamos uma boa fase, mas isto é fruto do trabalho de equipa. Exemplo disso é a família do Carlos, que tem estado muito bem nos movimentos diagonais, pelas costas dos bares da praia, a Célia tem estado rapidíssima na transição de cervejas para a área das bombas de gasolina, e depois a nossa dupla de centrais e o nosso guarda-redes, os amigos do Xavier, que bloqueiam a todo momento a linha de saúde do SN24. Uma palavra de gratidão também para o nosso mister, que tem sido um comandante, um líder, um chefe de família, tem metido a malta mais velha a jogar e tem deixado a malta mais nova em casa. Isso é experiência. Não referi há pouco, mas para além daqueles números, ainda tem 18 mil tentativas de remate. Não, sabemos até onde podemos ir, sabemos qual é o nosso foco, e o nosso foco é sempre o próximo, e o próximo é o mais importante, e agora é levantar a cabeça e espirrar em frente. Há rumores que em julho pode sair de Portugal, confirma. Não, o meu empresário é que lhe pode responder a isso. Ele é que continua a ir todos os dias ao supermercado, beber café, fumar e esfargar as mãos em todas as parteleiras. Por isso, até um dia, se eu quiser. Covid, Covid, tem superstições? Não, sempre que entro em casa, entro com os dois pés e depois tento percorrer a casa toda. Obrigado, e terminamos assim a nossa flash interview com créditos de AbreuCan no YouTube e AbreuCan22 no Instagram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.